A esperança é a âncora da nossa alma. Já deixe o seu like, compartilhe, mande essa live para mais pessoas, avise sobre essa mensagem, dessa preparação que nós estamos vivenciando aqui para o Natal. Hoje, domingo, terceiro dia, terceiro domingo do Advento, eu quero que você possa, mais uma vez, compreender aqui esse mistério poderoso da parte de Deus. Hoje nós acendemos a vela roxa, e a vela roxa, ela tem um significado também que nos lembra a preparação. A preparação para esse tempo. É um tempo, então, de penitência também, mas com alegria de ir até a casa do Senhor que se encontra nessa gruta. E a casa de Deus na Terra hoje é o teu coração. Você crê nisso? Você acredita de verdade nisso? Porque o Senhor fará os teus olhos verem e os teus ouvidos escutarem a sua voz. A palavra hoje se encontra no Evangelho de Mateus capítulo 11 e nos diz assim. Naquele tempo, João estava na prisão, quando ouviu falar das obras de Cristo. Então ele enviou alguns de seus discípulos para lhe perguntarem És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar por outro? Jesus, então, lhes respondeu Ide dizer a João E conte a ele o que estás ouvindo e vendo Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados e os surdos ouvem Os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados Filiz aquele que não se escandaliza por causa de mim Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidãos sobre João, dizendo Sim, eu vos afirmo, e alguém maior do que um profeta É dele que está escrito Eis que envio o meu mensageiro à tua frente Ele vai preparar o teu caminho diante de ti Em verdade vos digo De todos os homens que já nasceram, nenhum é maior que João Batista Mas o menor no reino dos céus É maior que ele Palavra da nossa salvação Glória a vós, Senhor Jesus aqui está ensinando para nós E ensina também para João Batista quem ele é João Batista manda perguntar para Jesus, dizendo Mas eu cheguei pregando, falando sobre conversão Batendo, falando que o cajado e que o machado já está posto nas raízes das árvores E agora você se senta com pecadores e com prostitutas enquanto eu estou falando sobre conversão Como que é isso? É você mesmo que vai vir João começa a ter de alguma forma uma certa dúvida a respeito do Messias Então Jesus fala para os seus discípulos Vai dizer a João o que vocês têm visto E o que vocês escutaram O que vocês têm visto? Os milagres, os prodígios, as curas, as manifestações da glória de Deus Os cegos veem, os surdos ouvem Os aleijados, os coxos voltam a andar E o reino dos céus é anunciado aos pobres Então vai dizer a João que sou eu Diga a ele que sim, eu sou o Messias Aquele que deve chegar Então Jesus pergunta mais uma vez Veja como é interessante nesse período de advento Como que a palavra nos leva para o mistério da adoração o tempo inteiro Veja, Jesus fala assim O que vocês foram ver lá no deserto? Um homem que estava sendo somente com roupas de camelo? Roupas rudes? Não Você foi ver de repente um caniço agitado pelo vento? Encurvado pelo vento? E é essa palavra que eu quero falar para você A palavra que Jesus usa para poder dizer sobre os caniços encurvados pelo vento No hebraico significa justamente É umas canas, um tipo de cana que estava perto do rio Jordão Sabe esse snapie que tem perto do rio? Também tem esse tipo de cana lá no rio Jordão Que quando o vento sopra eles se curvam Então Jesus aqui está perguntando Não é um caniço agitado pelo vento Mas a tradução certa é O que vocês foram ver? Vocês foram ver por acaso Uma cana encurvada pelo vento? Então nosso senhor está dizendo que João Batista Ele é alguém que se curva com o vento do sopro do Espírito Santo Portanto aqueles que adoram em espírito em verdade São aqueles que se curvam diante do vento Do vento de Deus, da presença do Senhor Portanto João Batista muito mais do que um profeta É um adorador de fogo Um adorador que se rende totalmente a Deus E nós somos chamados Nesse terceiro domingo do advento A nesse caminho até Belém De preparar a nossa alma para se curvar E deixar com que o Espírito Santo de Deus Que o vento de Deus nos conduza e nos leve Escreva aqui nos comentários Eu quero ser Alguém que se curva Que se prostra Diante do vento de Deus Em adoração Deixe seu like, compartilhe essa live Se inscreva no canal E hoje à noite Às 22 horas O nosso retiro Continua Deus te abençoe Até mais tarde Às 22 horas Retiro de Natal Para você Com o Arcanjo Miguel E hoje à noite